Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? E a nossa energia para essa terça-feira, dia 13 de julho de 2021, é? Amados, carta da foice, momento de transformação, momento de tirar as coisas que vocês não querem mais na vida de vocês do caminho, momento de mudar conceitos, percepções, maneiras de agir, tirar pessoas que já não fazem mais sentido vocês terem na vida de vocês e que vocês sabem que elas só estão atrapalhando a evolução de vocês. Então, faça os cortes necessários, por mais dolorosos que eles sejam, vibrem sabendo, façam, né? Pensando que é necessário para que as coisas melhorem e vocês evoluam. Uma terça-feira abençoada para todos, um beijo enorme, obja!